Buscai ao Senhor, buscais ao Senhor, toda hora, todo dia, buscais ao Senhor enquanto há dias, buscais ao Senhor enquanto nós respiramos, e por nós respirarmos, devemos dar graça todos os dias ao nosso Deus, que Ele foi e é o mediador, Ele é o Criador do céu e da terra. Então, buscar enquanto há tempo, e agradecer por cada passo que damos, e agradecer por cada palavra, por cada força, por cada energia que Deus tem nos dado. Então, é muito bom quando nos concentramos, adiante do altar, que o altar é o campo e as matas, o altar é onde existe a boa concentração, é onde ficamos meditando e ligamos o nosso pensamento do alto para a terra, da terra para o alto, para que nós possamos pedir para o nosso irmão, pela nossa irmã, sempre eu estou clamando para tudo, tem uma saída para tudo, tem um caminho para tudo, existe uma resposta. e eu creio muito nesse poder, eu creio muito nessa palavra tão fina, essa palavra tão segura, eu como capelão, eu como capelão do Grupo Espírita Mundial País e Vida, estou aqui falando das mensagens, para que nós possamos cada dia agradecer a Deus, não só pedir, agradecer também pelas coisas pequenas, pelas coisas também grandes, pelas coisas maiores, não é? Devemos só agradecer a Deus, só por nós dormir e acordar, só por nós andar, só por nós falar e respirar, isso já é uma ótima riqueza, essa riqueza é importantíssima, né? Meus queridos e amados irmãos, meus queridos e amados irmãos, que essas preces, que essas orações, que essas palavras, eu vou passar, sigo para você, agradece, agradece o que Deus tem te dado, agradece o que Deus tem te oferecido, agradece pelo teu ar, respiração, andar, agradece pela tua força, dada durante o dia a dia. Então, meus queridos e amados, eu deixo para vocês um abraço, dá um joia aí, escreve em nosso pequeno canal, para que você possa receber mais das mensagens que vai lhe purificar, que vai te trazer grandes benefícios, porque sem essas palavras, sem a meditação, a gente não vai para canto nenhum. Então, muito obrigado, meus abraços, meus queridos e amados irmãos, que Deus o conserve, os familiares e vocês. Amém. Amém.